Uma praga que ataca a agricultura e é considerada voraz tem causado prejuízos quase incalculáveis. Estamos falando da cigarrinha do milho. Em dados recentes, no estado vizinho do Paraná, um ataque rendeu perdas que variam entre 30% e 50% da produção. Lá, 100% das propriedades que trabalham com o plantio do milho tiveram problemas. O inseto que se esconde dentro das estruturas do cereal já causou perdas também em Santa Catarina. Os prejuízos estimados alcançam 20% e produtores rurais prejudicados em território catarinense pediram ajuda. Por isso, um projeto de lei de apoio aos produtores avançou, foi aprovado, sancionado e agora a lei deve reduzir os impactos da praga no campo. E veja também, médicos fazem alerta sobre o consumo do cigarro eletrônico. O workshop de combate à violência contra a mulher termina hoje. E ainda, Segurança nas Eleições, TRE, realiza encontro para discutir o tema com o Colegiado de Segurança Pública. Tudo isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Muito boa tarde para você. A cigarrinha do milho afetou 20% da produção do grão no ano passado. Um projeto de lei de origem parlamentar já sancionado pelo Poder Executivo Estadual busca minimizar os prejuízos para os agricultores, garantindo empréstimo a juros zero. O milho é um dos principais alimentos usados pelos produtores de proteína. Portanto, a queda no nível de produção ocorrida na safra de 2020 e 2021 impactou diretamente no custo da criação de frango, suíno e bovino. Essa é uma das razões que explica o aumento dos alimentos de toda essa cadeia produtiva, incluídos aí o ovo e o leite, tão presentes na mesa dos catarinenses nas mais diferentes formas. A queda da safra do milho no ano passado foi estimada em 20% pela Associação Brasileira de Produtores do Grão, em razão da infestação das lavouras pela cigarrinha do milho. A pesquisadora da IPAG, Maria Cristina Canale, explica as razões do aumento desse inseto nas lavouras catarinenses. Se o milho fosse muito mais plantado no decorrer dos anos, então a cigarrinha, que é um inseto que gosta do milho, ela é especialista em milho, ela achou, então, ponte verde, a gente diz, né? Ou seja, sempre tem milho disponível para a cigarrinha permanecer em campo, viva. Então, não existe, entre aspas, um vazio onde ela não consiga encontrar o milho. Ela sempre tem aonde se abrigar, se alimentar e se reproduzir, que é o milho. Muito comum nas lavouras do Nordeste e do Centro-Oeste do país, a cigarrinha do milho chegou também ao sul do Brasil. Ela é um vetor, da mesma forma que o mosquito Aedes aegypti, que transmite o vírus da dengue. Ou seja, a cigarrinha carrega bactérias e vírus que atacam as plantações de milho. Esse surto que nós estamos vivendo dos enfesamentos, ele estourou, na verdade, em 2015, na região central do país, e ele foi descendo, até que chegou para nós aqui na safra 2020-2021. Preocupado com o impacto dessa quebra de safra nos produtores rurais, o deputado Milton Lobos apresentou um projeto de lei que foi sancionado pelo governo do Estado este ano. A partir de agora, as doenças que afetam rebanhos e lavouras estão incluídas na lista de desastres naturais, o que possibilita ao agricultor catarinense pedir empréstimo a Juro Zero junto ao Badesc, a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina. Os nossos agricultores que perdem a lavoura pelas pragas, isso surgiu em função, deputado Padre Pedro, da praga da cigarrinha no milho no nosso oeste catarinense. Isso foi o que nos inspirou. Eu apresentei esse projeto de lei. Em tempos de ansiedade extrema, crises de estresse, tempo curto para a rotina diária, nada melhor que tirar alguns minutos para relaxar, nem que seja no transporte público. O projeto tem levado poesia para alegrar a viagem de quem usa o sistema. A proposta será apresentada no programa Rede de Inclusão, aqui na TVA. O poeta é aquele que deixa janelas e portas abertas para empolhar. Mistura beleza, pesca estrela, planta folhas à beira do caminho, afasta sombras, correntes de ar e turbilhões de vento. E faz com isso uma mistura de cores e de dones e coloca todo o universo e uma paleta de flores. Em estado de graça, partilha doces sensações e músicas interiores que assobiam sinfonias inéditas para que o tempo leve no rodopio de uma dança inesquecível. Ah, o poeta. Quem não ama o deleite de ouvir bons versos? O Rede de Inclusão desta semana conversou com Cleusa Pereira, que é do Grupo dos Poetas Livres. Há 24 anos, os escritores se reúnem para cultivar o hábito. Nos mais diversos espaços e idades, eles recitam as alegrias e as tristezas da alma. O projeto Viajando com Poesia, do próprio grupo, colou cartazes nos ônibus circulares de Florianópolis, a fim de aproximar a arte do dia a dia da população. Eu fui uma mulata dengosa, brejeira, nascida na ilha da Moça Faceira. De laço de fita, na trança formosa, mulata bonita e pretenciosa. A cintura tão fina e a saia rodada, a calcinha mostrava quando o vento soprava. Mulata feliz que ia à escola por ruas estreitas de sua cidade, de tanta magia e felicidade. Mulata sorriso de olhar provocante, de pernas bonitas, chamava a atenção do jovem passante. Mulata festeira, de bom rebolado, a alma dançava o samba, a valsa e o fato. Mas o tempo passou, minha gente, e agora, como agora? Agora eu sou uma mulata velhinha, de pele enrugada, de pernas cansadas, de olhar bem distante, que mata a saudade da moça faceira, com fotos e cartas pensando besteira. Sou mulata sem dengue e sem prosa, mas que tem uma história de amor e de luta para ser bem contada em dar desfagueira ao pé da figueira. Sou mulata, sou só, sem dengue, sem prosa, sem fita, sem trança, sem nada, sou só. Mas eu sou feliz, minha gente, eu já sou bizarro. A entrevista completa está no programa Rede de Inclusão, que veicula na programação da TVA. O conteúdo também está disponível no canal da Assembleia Legislativa no YouTube. Na tarde desta sexta-feira, dia 2 de setembro, a Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC, realiza um curso gratuito de formação em astronomia para professores e estudantes de licenciatura de Florianópolis e região. As atividades serão realizadas de forma presencial. O curso gratuito contará com oficinas sobre construção de relógios solares de baixo custo. Também haverá no programa assuntos sobre astronomia, abordando questões como estações do ano, fases da Lua e eclipses, além de uma roda de conversas sobre astronomia no espaço escolar e observação do céu com telescópio. O curso é voltado para professores e estudantes de licenciatura de Florianópolis e região, e as inscrições podem ser feitas pela internet. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail espaçostronomia.gmail.com A seguir, busca por cigarros eletrônicos cresce em todo o Brasil e gera alerta em médicos. Estamos de volta com o Jornal do Parlamento e agora vamos trazer um assunto bem preocupante. Profissionais da área da saúde chamam a atenção para o uso excessivo de cigarros eletrônicos. Houve aumento na procura e, diante disso, surgem alertas pela questão de saúde pública. A mesma estratégia usada pelas empresas que fabricavam o cigarro tradicional no passado para atrair o público jovem e criar consumidor, associando o hábito de fumar a um estilo de vida arrojado, é utilizada agora pelas que produzem os cigarros eletrônicos. O alerta foi feito pelo médico e professor do Departamento de Farmacologia da Universidade Federal de Santa Catarina, Tadeu Lemos. Ele traz também toda uma roupagem, vamos dizer assim, fashion, de design, que é uma coisa que atrai muitos jovens também. Hoje a gente tem cigarro eletrônico com bluetooth, cigarro eletrônico que te ajuda a controlar outros equipamentos, com caixinha de som, então assim, a variedade é muito grande. O aumento do consumo entre a população jovem chama a atenção de médicos e estudiosos do tema. Desde 2009, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu a venda, propaganda e importação dos cigarros eletrônicos e similares em todo o país. O motivo está no risco da dependência do tabaco e problemas de saúde como pulmonar, cardiovascular e neurológico. Diante disso, em Santa Catarina, três projetos de lei tratam da proibição dos chamados pendrives em lugares públicos fechados e parques em território estadual. Lemos alerta sobre os perigos do consumo. O cigarro eletrônico, ele pode sim ser bastante prejudicial. Na produção do cigarro eletrônico, além da nicotina, que nas gerações mais novas está sendo utilizado uma nicotina, um sal de nicotina mais ácido, que isso faz com que ele tenha uma potência maior, chegue mais rápido no cérebro, tem um efeito mais intenso e nós sabemos que quanto mais rápido chega no cérebro, quanto mais intenso o efeito, maior o risco de dependência. A alta no consumo dos cigarros eletrônicos entre os jovens contraria uma tendência observada nos últimos anos de queda no hábito de fumar na população brasileira. Nesse contexto, o agosto branco ganha ainda mais importância para prevenir o câncer de pulmão. Afinal, 85% das pessoas diagnosticadas com a doença fumavam com regularidade, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. A prevenção está baseada nos fatores de risco. Então, o que nós temos hoje de fator de risco? É claro, o uso de cigarros, o contato com substâncias tóxicas, o próprio processo de industrialização das cidades, a urbanização das cidades tem levado ao aumento da incidência de câncer de pulmão. Mas, sem dúvida, cessar o uso do tabaco é a principal forma de prevenir o câncer de pulmão. Agora vamos falar de um evento realizado aqui na Assembleia Legislativa. Um workshop voltado para profissionais que atuam em grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica. Cláudia Alves está chegando com mais informações sobre as atividades que terminam hoje. Cláudia. Oi, PC, boa tarde, tudo bem? Bom, só para avisar o pessoal que hoje é o último dia do workshop que está acontecendo aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa, que é voltado aos profissionais na reabilitação dos homens, né, dos condenados por crimes de violência contra a mulher. Uma série de palestras foram realizadas. Uma delas, está aqui do meu lado com a psicóloga Júlia Mendes, queria saber o que que você abordou na tua palestra. Nesta tarde também nós teremos outra palestra falando de assunto, qual a importância, né, dessa reabilitação para esses profissionais. Boa tarde. Boa tarde. Nós fomos convidadas para compartilhar experiências de trabalhos que a gente faz, a Rose e eu. E a ideia hoje era falar um pouquinho sobre a temática justiça restaurativa, círculos conflitivos, perdão, círculos de construção de paz e a forma como eles são conduzidos, os objetivos, as estruturas de trabalho e os alcances que a gente pode ter utilizando essa metodologia de trabalho. Que tipo de alcances, né, eles podem ter com esse trabalho? Bom, a gente acredita, né, dentro da base da justiça restaurativa, no alcance da responsabilidade dos seus atos, que eu acho que isso é bem importante reforçar, mas também na conexão do humano que existe na pessoa com a qual nós vamos estar trabalhando, né. Então, resumidamente, né, porque são várias bases. É isso. Obrigada, Júlia. A gente vai conversar também com a Roseli Maria, que ela é assistente social, também está participando do workshop sobre esse mesmo assunto. Queria que você falasse um pouquinho, né, da importância até desse workshop que está sendo realizado aqui no parlamento. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. A importância é realmente a gente entender que existe um ser humano por detrás, né, de todo o conflito, de todo o ato infracional ou de toda a situação de violência, né. E a ideia é que a gente possa trazer ferramentas para esses profissionais, para que eles consigam trabalhar numa abordagem reflexiva, né. Para além do ato, né, para além do ato que foi, que ocasionou, né, que trouxe ele para esse momento do grupo. E, através do Círculo de Construção de Paz, da experiência com a Justiça Restaurativa, a gente tem percebido o quanto isso tem sido potente. Nós já temos algumas experiências no Brasil, experiências na Bahia, aqui também em Florianópolis, nós tivemos com a parte das mulheres. Então, é importante que a gente fortaleça também e consiga ouvir esses homens e tentar fazer com que eles compreendam o que há por detrás de tudo isso, desse ato de violência. É trazer eles para a responsabilização, né, ou seja, eles autorresponsabilizar-se sobre aquilo que foi cometido. E aí a gente tira um pouquinho a questão de que um terceiro está responsabilizando ele, né, ou seja, alguém está dizendo para ele o erro que ele cometeu, mas isso não gera reflexão, o que vai gerar reflexão é quando ele começa a ouvir do outro os impactos que aquilo tem. Porque a gente sempre tem que entender que a pessoa não está sozinha, é ela e as relações que são influenciadas. E, sobretudo, a gente tem que ter esse cuidado para que a gente consiga, de uma certa forma, amenizar que o ciclo se repita. é basicamente romper o ciclo da violência, né, porque quando a gente simplesmente aplica uma pena para essa pessoa e não traz ele para esses momentos de reflexão, a tendência é que ele só mude de vítima. Mas é possível fazer isso, né? Com certeza é possível, nós já temos dados, já temos alguns trabalhos no Brasil que vale a pena e é isso que a gente está tentando trazer para esse público aqui da Central de Penas. Bom, hoje à tarde tem mais e as duas também participam das palestras, né? Nós estamos aqui hoje até o final do dia. Então é isso, PC, convidando aí os profissionais que estão participando para falar um pouquinho e refletir um pouquinho sobre esse grande problema que é a violência contra a mulher. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Cláudia. Agora vamos a um dado surpreendente. Você sabia que o desperdício de energia elétrica no Brasil ao ano equivale à produção de uma usina de geração de energia? O dado foi apresentado nesta semana na Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc. Você já parou para pensar no consumo de energia de 20 milhões de residências em um ano? Pois é, esse é o desperdício estimado de energia elétrica no Brasil. Para se ter uma ideia, é como se a terceira maior usina de geração de energia elétrica trabalhasse somente para suprir esse volume desperdiçado. Os dados foram apresentados pelo gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Selesc, Tiago Jeremias, durante reunião da Câmara de Energia da Fiesc, que tratou da eficiência energética na indústria. No encontro, foram tratadas as alternativas para a redução do consumo. As concessionárias são obrigadas a apresentar um edital por ano para projetos com esse objetivo. 0,5% da receita operacional líquida deve ser destinada a programas de eficiência energética. Os motores das indústrias são os maiores consumidores de energia elétrica no Brasil, segundo Jeremias. Entre as alternativas apresentadas para a redução de consumo estão a automação de processos, a substituição de redutores e a substituição ou redimensionamento de motores. Depois do intervalo, o TRE discute sistema de segurança nas eleições em Santa Catarina. Voltamos com o Jornal do Parlamento. Há um mês das eleições, todos os dias praticamente surgem novas medidas para manter a ordem e segurança durante o pleito. Essa semana, o TSE decidiu proibir o porte de armas durante a votação. Não será permitido acesso às sessões com o equipamento de segurança. A decisão inclui qualquer cidadão brasileiro. E aqui em Santa Catarina, órgãos de segurança e o Tribunal Regional Eleitoral começam a organizar o sistema de segurança pública no dia das eleições. Quem tem os detalhes é o repórter Rubens Cardiga. Boa tarde, Rubens. Boa tarde, PC. Tudo bem? O presidente do TRE, o desembargador Leopoldo Brigham, se reuniu com o Colegiado Superior de Segurança Pública na sede da Secretaria em Florianópolis. No encontro, foram discutidas ações de segurança, de orientação a eleitores e repressão a ilícitos eleitorais. Participaram representantes dos bombeiros, além das polícias científicas, civil e militar. O presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública, Giovanni Adriano, afirmou que a ocasião mostrou a união entre os poderes executivo e judiciário para garantir a tranquilidade nas eleições. Já o presidente do TRE, ressaltou a histórica serenidade dos peitos em Santa Catarina e aproveitou para agradecer o apoio permanente das forças de segurança. Um guia rápido será disponibilizado pelo TRE para que os agentes de segurança possam agir com efetividade no dia da votação. Por fim, foi anunciada a instalação de um gabinete de pronta resposta, instalado no prédio do TRE. O espaço terá ferramentas de pesquisa e informações importantes para a atuação na prevenção e como agir durante eventuais incidentes no dia das eleições. Eram essas as informações desse encontro, PC. É contigo aí no estúdio. Obrigado, Rubens. Ainda falando nas eleições gerais, você que optou pelo voto em trânsito já pode fazer a consulta das sessões disponíveis em Santa Catarina. A pesquisa pode ser feita pelo aplicativo eTítulo ou no site do TSE. Como o serviço só está disponível em cidades com mais de 100 mil habitantes, o Estado catarinense oferece 11 municípios. A regra vale para Balneário Camboriú, Blumenau, Chapecó, Cristiúma, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, Palhoça e São José. A consulta pode ser feita com a inserção do nome completo, número do título de eleitor ou CPF. Não tem coisa melhor que ser bem recebida em qualquer lugar que a gente vá. As boas-vindas nos fazem querer voltar e na Assembleia Legislativa tem um grupo especializado em fazer uma recepção que os visitantes merecem com todo carinho e respeito. Bom dia, pessoal. Bem-vindo à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Aqui é onde é a Casa do Povo, onde todos podem comparecer a hora que quiserem. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês os espaços da casa. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos à Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Irei hoje apresentá-los toda a casa para vocês. É assim que todos são recebidos no Parlamento. O cerimonial, que faz parte da Coordenadoria de Eventos, é responsável por programar e executar as atividades na Assembleia Legislativa, como, por exemplo, atos solenes, seminários, audiências públicas, além de apoiar sessões solenes e especiais. Um trabalho feito com carinho e muita dedicação. Eu, particularmente, tenho uma alegria muito grande em trabalhar nessa área, porque eu sempre gostei de receber, eu sempre gostei dessa parte de cerimonial. Então, dentro da casa, já estou há muitos anos aqui, dentro dessa área, e é o que eu gosto. E, graças a Deus, a minha equipe, a nossa equipe, também gosta muito de trabalhar. Tenho funcionários, servidores, além de estarem capacitados, eles têm um prazer muito grande em receber. A gente nota a alegria de cada um em saber, em querer mostrar a casa, em querer contar a história da casa e, nos dias dos eventos, receber os nossos convidados. Universidades e colégios de todo o Estado visitam o Parlamento Catarinense. E olha aí a equipe do cerimonial fazendo as honras da casa. Essa turma aí é de Timbó, no Vale do Itajaí. São alunos da quinta série da Escola Municipal Tiroleses. Estavam ansiosos em conhecer os setores da casa. Bom, uma importância, sim, que eu não digo só por mim, eu digo pela minha turma toda, que nós estávamos muito ansiosos desde o ano passado, quando a gente ficou sabendo dessa viagem. Ansiedade também para estar vindo aqui na LESC, a gente fez muita pesquisa, e talvez até para um futuro de alguém aqui, não se sabe. Muita ansiedade, muita felicidade também de estar aqui. E todo mundo está muito feliz por estar aqui, eu não falo só por mim, também falo pela minha turma toda. Bem, a primeira impressão é que é uma cidade muito grande, muito desenvolvida e muito boa mesmo, para se conviver e boa para turismo também. Inclusive, se alguém quiser vir, conhecer a LESC, puder um dia, eu recomendo bastante. Há muito tempo eles já sabem que vêm para Florianópolis, porque é uma viagem prevista para o quinto ano, então eles sabem o que vai acontecer. A ansiedade, o entusiasmo, será que vai dar certo? Será que a gente vai encontrar alguém? Como vai ser? O que eu posso perguntar? O que eu não posso perguntar? Qual é a postura que eu devo ter? Então, tudo isso é uma bagagem que eles acabam adquirindo, né, nesse propósito das aulas, que faz com que eles se sintam mais preparados para estarem aqui, por exemplo, na LESC, e também essa bagagem cultural, né, que forma um cidadão por completo, né. E o Jornal do Parlamento fica por aqui, amanhã a gente tem mais um encontro. Até lá! E o Jornal do Parlamento fica por aqui, amanhã,